É, meu amigo, futebol é coisa de maluco, e quem não gosta é doido. Fala, moçada, beleza? Bruno Formignaro convidando você a fazer tudo aquilo que você já sabe, por gentileza, se inscreva aí, então beleza, é nóis. Ó, Itália fora da Copa pela segunda vez consecutiva. Ficou fora da Copa de 18, fica fora da Copa de 2022. Depois que foi campeã do mundo em 2006, a Itália caiu na primeira fase em 2010, caiu na primeira fase em 2014, não foi para a Copa de 18, e agora não vai para a Copa de 2022. Uma campeã de euro, fora da Copa. E aí a gente precisa colocar vários pingos nos is aqui, dando total mérito para o que fez a Macedônia do Norte, que agora vai decidir vaga com Portugal. A Macedônia do Norte, que foi para a Eurocopa, pela primeira vez na sua história, conseguiu uma vaga numa competição principal, ganhou da Alemanha nas eliminatórias europeias, só tem um jogador que atua na Macedônia, todos os outros jogam, e aí variando em Espanha, Alemanha, Itália e vários outros lugares fortes do mundo. E agora vai ter a chance de ir para uma Copa do Mundo, que seria um papo épico. Fez uma estratégia muito clara. Eu nunca vi um número tão elevado de chutes bloqueados. A Itália deu 32 chutes no gol, e metade foi bloqueada por uma fenomenal postura, eu diria, da defesa da Macedônia do Norte. Mas o que é preciso, antes de qualquer coisa, deixar muito claro, é que a Itália não é um time ruim. E não existe uma terra arrasada no sentido de estavam no caminho errado. Não, não estavam. E aí a gente está vendo o gol do Traikovski, que inclusive jogou quatro anos em Palermo, que é a cidade onde estava acontecendo o jogo. Então, assim, até com requintes de crueldade, esse gol nos acréscimos. O quinto chute só da Macedônia do Norte, que declarou a sua independência pela segunda vez, depois de se desvincular do fim da Iugoslávia, lá em 1991, a Macedônia declarou sua independência. E agora ela declara sua independência esportiva, praticamente, porque a coroação é o momento máximo de uma história. Por mais que o time tenha ido para a Euro, isso já foi enorme, com uma geração muito dentro da realidade deles, muito consolidada, essa mesma geração ganha da Alemanha, por 2x1, dentro ainda da fase de grupo das eliminatórias. E essa vitória contra a Alemanha ajudou a levar a Macedônia do Norte para a repescagem. E na repescagem eles aprontam um momento épico desse na história do futebol. Momentos que só o futebol são... Basicamente, só o futebol é capaz de proporcionar, porque em nenhum outro esporte você teria essas estatísticas e não teria a Itália como vencedor. É muito difícil. É muito difícil. 66% de posse de bola, 32 finalizações. Só que dessas 32, e aqui é importante, por isso que eu que sou um cara que adoro as estatísticas e os números, que ajudam a enxergar muita coisa, inclusive ajudam a enxergar uma atuação ruim da Itália, porque com 32 chutes e só 5 no alvo, é uma taxa de conversão péssima. E do outro lado, eu falei 5 chutes da Macedônia, e foram só 4. Metade no alvo. 50%. É óbvio que você tem que ver a qualidade dessas finalizações. Os dois chutes no alvo do Traikovski, que no primeiro tempo tinha dado um chute idêntico ao do segundo tempo, que terminou no gol da classificação épica e histórica. O mais interessante de tudo isso é ver que a Itália fez mais faltas que a Macedônia do Norte. A estratégia da Macedônia não precisou parar na falta. Pode até considerar isso um pouco de inocência. Mas a estratégia da Macedônia foi criar um cinturão em frente ao Dmitrievski e não permitir nem que essa bola chegasse no goleiro da Macedônia. Ela ainda chegou. Chegou 5 vezes. Mas não exigindo, por exemplo, do goleiro da Macedônia, defesas mirabolantes e absurdas. O goleiro da Macedônia fez 5 defesas. 5 defesas. Mas uma foi uma defesa um pouco mais difícil, do nível da única que o Donnarumma fez, por exemplo. Então a gente tem aqui estatísticas que dentro do modelo de jogo da Itália ajudam a explicar que a execução do jogo do Mantini foi ruim. Foi ruim. A circulação no meio, que era o meio campo pleno da Itália, com Verratti, Jorginho e Varela. Berardi, Imobili e Insigne também é o que eles tinham de melhor. Mas o Imobili, eu disse isso durante a transmissão no Space e no estádio TNT Sports com o Jorge Igor. Parecia bem afobado, queimando o chute à toa. Tanto o Insigne, quanto o Berardi, até o próprio Verratti. E aí a Itália, óbvio, ocupava todo o campo, todo o campo ofensivo. E aí se você olhar o mapa de ação do time da Macedônia, você vai ver um cinturão formado aqui, ó. O cinturão começa aqui e faz esse U que termina aqui. E aí, só aqui você já tinha quatro jogadores, mas a Macedônia no mínimo tinha seis dentro da área o tempo inteiro. Porque você tinha o Ademi fazendo o mesmo papel. Aqui o Nikolov, em vários momentos, fazendo a mesma coisa. Então você tinha seis jogadores dentro da área. Basicamente um desenho de 4-5-1. Aqui tá num 4-1-4-1, mas o Ademi se juntava na linha de meio. Então você tinha um 4-5-1 aqui com o Ristovski, basicamente, sem participar do jogo, porque não precisava ter um camisa nova aqui. Então a Macedônia topou correr todos esses riscos e achou uma bola, que aí é do futebol, é do esporte, a tendência ali é que o jogo fosse pra prorrogação. Até que, de repente, a Itália conseguisse 1x0, um 2x1, um 2x0, nada muito espalhafatoso. Mas não deu tempo nem de ir pra prorrogação. E aí, de novo, é você dar a sopa pro azar e correr o risco desnecessário. Mas por que eu disse no início que não dá pra também considerar a terra arrasada e achar que tudo que foi feito pela Itália tá errado? Esse foi o melhor ciclo da Série A italiana. O campeonato italiano melhorou muito, tanto que tinham 13 times da Série A nessa convocação. 13 times diferentes cederam jogadores pra essa convocação da Itália. Isso é muita coisa. Fora times da Inglaterra e da França, incluindo o PSG. E você tem um campeonato bom. A seleção que foi campeã da Euro, que teve um ciclo de invencibilidade histórico e recorde. Então, assim, a seleção se recuperou. A seleção de agora joga melhor do que a que ficou fora da Copa de 18 e melhor do que a que jogou a Copa de 14. Só que o sistema da classificação europeia, assim, dois tropeços da Itália, não é nem tropeço contra a Suíça, mas o empate contra a Irlanda do Norte, acabou jogando a Itália pra repescagem. E aí, esse novo modelo de repescagem, em jogo único e com esse mata-mata, dá o risco. Se fosse no modelo lá atrás, você ia ter dois jogos, né? Um jogo na Itália, um jogo na Macedônia. Aí ia ser meio difícil imaginar que a Itália fosse ficar fora. Mas nesse modelo, é sopa pra zebra. E aí, a Itália, como o Mantini disse várias vezes, né? Nós não deveríamos estar aqui num outro modelo de classificação. Talvez a Itália tivesse isso direto pra Copa. Mas não foi. Então, assim, é do jogo. E a Macedônia explorou isso. E, de novo, sem precisar fazer um número excessivo de faltas, de novo, fez menos faltas que a Itália. A Itália não vai pra Copa. Se é a seleção brasileira perdendo de 1x0 pra Macedônia no Norte, o caos estava instalado. Mas a gente também precisa lembrar que a Itália, que sim, jogou bem a Euro, fez um ótimo mata-mata. Não jogou melhor a semifinal do que a Espanha, por exemplo. E pra muitos nem deveriam ter ido pra final. E a final foi em detalhes ali nos pênaltis contra a Inglaterra. Então, assim, não é uma campeã soberana. Mas acho que foi o futebol mais constante e bonito da Euro. Ponto. Só que a gente tá falando de um salto de um ano, praticamente. É muita coisa. As coisas mudam. Talvez a Itália de agora, classificando, chegasse na Copa de outro jeito. Daqui a 10 meses. Então, assim, são muitos saltos e muitas mexidas. A Itália não tinha o Chiesa, que tá machucado já há um tempão. Não tinha o Bonucci, que tava fora também. E o Chiellini, que não tava bem fisicamente, só entrou na reta final do segundo tempo. Então, assim, é um feito histórico. É pra nunca mais esquecer. Todo mundo que gosta de futebol e todas as manchetes na Itália, elas são muito duras, assim, tratando como um desastre, de fato, a derrota pra Macedônia. Falando muito da questão do Mantini, que entende que é o momento mais difícil da carreira dele. E o título da Euro foi pra ele o melhor. E agora ele vive o pior. Mas difícil prever o futuro do Mantini. E o Correio della Sera também trata como... Basicamente usa dentro dos textos, assim, tragédia. O Chiellini fala que estamos destruídos. Porque, realmente, viver isso pela segunda vez é muito doloroso. É um prejuízo pra uma geração inteira. Isso afeta o próprio futebol italiano enquanto instituição como um todo. Mas, de novo, o ciclo foi bom. A Itália se recuperou de 18 pra cá. Teve um campeonato que se fortaleceu. Uma seleção que melhorou. Muitos jogadores mais novos. Mas coisas do jogo. E é aquilo. Se a gente sempre brinca, e eu acho real, que você não tem mais bobo no futebol, essas coisas vão acontecer cada vez mais. Histórico. Enorme o feito da Macedônia. Que agora, de novo, assim, citei na transmissão. Independente do que acontecesse na reta final do jogo, o mental da Itália já estava destruído. A Macedônia já tinha quebrado a Itália por dentro. Pela resistência. Pelos erros que a Itália cometia e tal. Então, assim, a Macedônia já estava no lucro. Ah, se ela fosse desclassificada na prorrogação, no lucro. Caísse nos pênaltis, estava no lucro. Perdesse ali com o gol no finalzinho, estava no lucro. Os caras conseguiram mais que isso. Meteram 1x0. Um dos resultados mais chocantes da história do futebol. E chocado eu vou ficar se você não se inscrever nessa porra aqui, viu? Por gentileza.